E negada, beleza? Bom, vamos aos updates e eventos dessas duas semanas que seguirão agora Do dia 24 até o dia 7 Então vamos lá Primeiro a raid do Levi Amon Se eu não me engano é a Mega do Siakomon E a raid do Skuma Multimon O Skuma Multimon parece ser muito foda Achei ele muito lindo Enfim, nosso primeiro evento para encontrar os cookies Esses cookies vão dropar em monstros aleatórios com a frequência aleatória Eu procurei em algumas áreas específicas e tipos específicos de monstros Porque no site tem sendo monstros evil Mas eu não encontrei nenhuma linearidade para o amostro que drop Então provavelmente não é específico E a frequência não achei tão baixa, mas também não tão alta Mas é isso aí Bom, quando você abre o cookie Você dropa Você vai abrir Quando você abre ele Você tem a chance De vir tipos diferentes Loteria Avatar Avatar de novo Vamos ver o que é que sai mais aqui Pronto Avatar, XP, Message e Acessório Quando você dropar esses itens No DADS Perto do portal Aqui em cima Vai ter essas Machines novas aqui Vou trocar para não ficar tanta coisa Vai ter essas máquinas novas aqui De acordo com o item que você pegar Você pode ir nela Não, Avatar Mentor Vamos trocar por Avatar Você vem aqui no Avatar Na machine do Avatar E procura o que tem disponível aqui Certo? Aí você pode clicar em Draw Vamos ver o que é que vai sair Ah, Pizza Que bacana, né? Muito bom Tá, beleza Vamos sair dessa aqui Vamos para a loteria Vou encontrar aqui da loteria Vamos draw again Vai sair um CC agora Gosta quanto? É um CC, com certeza Ó Histamine Drink HP Aquele que dropou 30 mil anos atrás De um evento de MO Que não se repete Viu? Pronto Vamos para a segunda parte Quando você dropar Você vai abrir Vai vir essas mensagens aqui Ah E cada máquina dessa Tem uma lista diferente É semelhante a Hard Machine De acordo com O que o pessoal vai pegando A quantidade vai Vindo aí dos itens necessários Um Avatar Só vem Avatar Digimon vem Hat Backup Evoluter Enfim Fortuny Vem ao CS NCS Renewal ADPS Que ADPS É aquela pedrinha Que aumenta 10% E A loteria É a que mais Nos agrada Porque pode vir Porque pode vir Grow Fruit O avatarzinho De 30 box Específico Para cada timer E eu lembro de ter visto Que pode vir também Esse item aqui Bless Que eu acho que tem um tesão gigantesco Que eu acho que tem um tesão gigantesco Que pode evoluir Mas beleza Um terceiro evento Fireworks Do ano novo Fogo de artifício do ano novo Engraçado Engraçado né Podia ter vindo no primeiro evento Mas vem agora Saindo de nele Para ver Você vem Tem um NPC Zinho aqui Para quem não conhece Ele troca os itens Que são CB Dá para trocar A CC Aí você vem Nesse rapaz aqui Pega a quest diária Conversa com ele E pega o fogo de artifício Nossa Que emoção Uau Olha Estou super feliz Fogo de artifício Depois do ano novo Massa Bom Anúncio Do Master Smart Event Eu vou dizer para vocês Que isso aqui É só uma prévia Do que vai vir no próximo evento É um pré-notice Que apareceram esses NPCs aqui Certo Neles Você vai poder trocar Meu Deus Que tanto buff é isso Eu não sei Deve ser Não sei Vou descobrir Ah é Você vai conseguir Master's Coin E vai ter essa lista Gigantesca Para trocar Tem coisas muito boas Tipo a GF com 40 Megafone de 15 dias Olha que coisa maravilhosa Vai poder atormentar todo mundo Vai ser espamado Para caralho Adventure Thumb Box Vamos às coisas mais Maravilhadas Skill Memory Por 3 coins Eu fico imaginando Essa coin Ou ela deve ser muito fácil De pegar Ou ela deve ser muito difícil Se for muito difícil Vai ser muito ruim Para pegar essas coins E se for muito fácil Vai acabar Com o financeiro do jogo Vou explicar por que Se tiver muita skill memory Ninguém mais compra cash Mas vou mostrar o resto Para vocês entenderem tudo Todas as jogras Estão aqui Exatamente todas 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 Só que tem uma diferença As do Fanglogmon São 55 coins E os eggs São 5 de 5 Meu Deus Eu vou trocar todas Se esse negócio for fácil Mas das outras São 70 Incluindo Millennium Raptor E o resto Do hatch e renforce BU 3 BU A cada uma coin White Backup Por 3 E o melhor Renforce De clon E megaclon Todos os megaclons São por 45 E o renforce E o renforce De por 25 Digi-revolução Gente Todas As BMs Estão aqui Exatamente todas E As raids Dos digimons Que são de item Grani Bear Remote Chaotic City White Blade Não tem das BMs Porque enfim Né Mas Tem a Apocalemon Isso mesmo Por 25 coins Você pega o seu Return of Nauticals É Todo no inglês Seu Digi-re Miracle E a sua Guerrena Por 100 coins Equipamento do Thumber Jogos de diário De 7 A 30 dias Avatars De 30 dias Aquelas roupinhas Que dão XP Velocidade A Santa Box 30 dias E o Blue Vice E o Blue Vice Por 100 Todos eles Com seus valores específicos Acessórios OCS NCS Maravilhoso Mas o melhor Tá no final Miracle Ring Especial Miracle Neck Especial Cada um deles Por 100 Pra você que não conhece O Shine Como tem aqui Ele vem com seus Status máximos Tanto Shine Flame E Aural São os Brincos E Neck E Ring Das DGs Das Bestas Sagradas Certo O Shine Vem com status Máximo E com 4 status E o Miracle Ring Especial Miracle Neck Ambos Vem com 5 status Então se você planeja Pegar esse Neck Ou esse Ring Pra quem pegou O CS NCS No evento passado Ó Tá feliz da vida agora Porque com certeza Eu vou tentar pegar Óbvio E Masterbox Venha Isso daqui Vamos voltar lá É O XP Vai continuar Do jeito que tava De meio dia Até as 2 da tarde De 11 horas Até as 2 da tarde Vai ficar 500% E das 11 da noite Até as 2 da manhã Mas como os horários São trocados E vai ser o mesmo O que não faz tanta diferença Ahm Os itens diários 30 minutos 5 bananas 1 hora 2 random data box Que não tá se vendo pra nada Ah beleza 90 minutos Miracle 2 horas A mesma coin Que tava no mês passado No evento passado Que é a coin de janeiro Que você pode trocar Naquele moço Aqui E No fim de semana Da sexta Pro sábado Hite backup Como tava E do sábado Pro domingo Um avatar box De um dia Ahm Vamos as promoções Do Cash Shop Como eu tinha dito Pra vocês Esse itemzinho Aqui Por 65 crowds Pode sair Duas Banana Backup Toda essa lista Certo E outra promoção Pra você Fazer o seu Fang Longmon É meio Controverso Mas beleza Vem o evento de Cash Pra vir depois De pegar os eggs Sub de cima No pacote Do Fang Longmon Por 180 crowds Você pode pegar Os 4 ovos Reinforced Pode não Você pega os 4 ovos Reinforced Por 180 crowds Outro Promoção Vai ser Os ovos Separados Reinforced Que estão no Cash Shop Por 70 crowds Cada Reinforced Ou normal E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Compartilha o nosso vídeo E manda pra aquele seu amiguinho Que nunca lê É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau